Antes de ter passado pelo software de modelagem, eu queria falar um pouquinho sobre a impressora 3D em si. A primeira impressora 3D surgiu na década de 80, só que ela é bem diferente da tecnologia que a gente está apresentando aqui hoje, que é a de filamento plástico, de fundição de filamento, de fabricação por filamento fundido. Ela era uma impressora de resina, e inicialmente ela surgiu, foi patenteada pelos fundadores da Stratas, e essa tecnologia ficou patenteada durante bastante tempo, e depois de alguns anos eles sentiram a necessidade de criar algumas impressoras que conseguissem fazer protótipos em plástico. E daí sim surgiram as impressoras de fabricação por filamento fundido, ainda patenteadas. Então, tinham duas grandes marcas que mantinham essas impressoras, que eram a 3D System e a Stratas. Só que em 2009, essa patente acabou, e alguns makers, alguns robistas, começaram a desenvolver os próprios fundadores. Começaram a criar algumas impressoras de protótipo, para ver como eles iam conseguir fazer isso ficar muito mais barato do que era na época. Só grandes empresas tinham, grandes indústrias, conseguiam ter acesso a tecnologias. Então, começaram a surgir as primeiras startups, como a Outmaker, como a MakerBot, e algumas outras pequenas empresas. A Outmaker é uma das maiores empresas, atualmente, que conseguem vender a impressora a um preço acessível. Podemos dizer que para uso doméstico. E como funciona esse tipo de impressora por filamento fundido. O filamento é um fio redondo de um termoplástico. Existem vários tipos de plástico, pode ser a base de petróleo, ou alguns plásticos verdes, como o PNA. Eles são vendidos em um rolo, eles são encaixados em um extrusor, que está acoplado em um bico aquecedor, com uma ponta bem pequenininha. E acontece um enfateamento da peça tridimensional, onde camada por camada é depositado esse material, até formar a peça completamente. Essa máquina se move em três eixos. Ela se move no eixo X, Y e Z. Então, vai dar direito para a esquerda, frente e trás, e cima e baixo. E a partir disso, a prototipagem ficou muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais rápida e muito mais precisa também. Porque antes tinha um processo muito mais artesanal, para você conseguir criar algo em um produto. Para você conseguir visualizar desde a parte mecânica, a parte estética visual de algum produto. Tanto em uma garrafa, ou até mesmo em um veículo. Se você precisasse fazer um protótipo de um veículo e tivesse saber a forma dele, conseguisse ver a parte polimétrica dele mesmo. Tinha que fazer uma massa, um trabalho de lixa, todo o acabamento normal. E depois a prototipagem se tornou praticamente automático. Depois de você ter um modelo tridimensional, basta você fazer algumas configurações, ter o equipamento correto e você consegue fazer a utilização muito mais fácil. Existe também um tipo de arquivo específico, que é usado na impressão 3D. Depois de você fazer todo o processo de modelagem, você precisa converter o seu arquivo para um arquivo SPF. Essa cifra não significa nada, não tem nenhum tipo de definição. Algumas pessoas especulam que como ela surgiu junto com a primeira impressora, que era do tipo estereototográfica, estereototografia de resina, eles associam o STF com estereotografia. E como esse tipo de arquivo é um modelo matemático baseado em triângulos na superfície do modelo, então o modelo é todo liso e quando você gera esse arquivo STF, ele faz cálculos matemáticos que geram triângulos na superfície do objeto, definindo toda a geometria desse objeto. Os triângulos, eles podem também ser dimensionados na maior ou maior definida qualidade desse objeto. Às vezes você precisa de uma qualidade muito grande em uma peça complexa, então você consegue aumentar a quantidade de triângulos, diminuindo o tamanho deles. Ou às vezes é uma superfície super simples, você consegue cada um dos triângulos maiores, deixando o arquivo mais leve também. Tem um outro nome que eles usam também, que é o Standard Trial Language, pode ser usado, mas só batizaram assim porque tem esse padrão de triângulos na superfície, então cabe bem o pronome STF. Depois de você ter esse modelo STF, você tem que passar o arquivo por um software fatiador. O software fatiador, ele vai dividir o arquivo em camadas iguais, e aí você pode definir também a qualidade da peça. As camadas, elas podem ser mais grossas ou mais finas, e isso vai definir o nível de detalhamento em uma peça. Você tem uma peça com muitos detalhes, e as camadas são mais grossas, você vai perder alguns detalhes. Se as camadas forem bem fininhas, você vai manter todos os detalhes possíveis, mas também vai aumentar o tempo de impressão pela quantidade de camadas que a gente está sendo impressas. Existem vários softwares que fazem esse processo que fatiam o objeto, e hoje eu vou estar apresentando o Simplify 3D, é um software super acessível, e ele tem recursos únicos para fazer essa parte de fatiamento da peça, tornando o fatiamento muito mais rápido, e aumentando muito a qualidade de impressão final de um objeto. sem ter o que fazer em toda a parte de acabamento manual. Inicialmente eu vou apresentar as áreas aqui do software, Então, o primeiro campo, essa caixa aqui, é o campo de importação dos arquivos STL. Então, já tendo um arquivo STL convertido, saindo do software card, a gente pode importar ele. Às vezes, na hora da modelagem, o sentido da peça não estava correto, então quando a gente importou, a peça foi de lado, isso pode se corrigir. Com dois cliques na peça, abre um painel aqui na nossa direita, onde a gente tem todas as opções de rotação e dimensão do objeto. Então, a gente pode agora rotacionar o objeto. Tem o eixo X, o eixo Y, e o eixo Z. Então, a gente pode fazer aqui o teste rotacionando 90 graus no eixo X, rotacionando 90 graus no eixo Y, rotacionando 90 graus no eixo Z. A gente tem os três eixos para rotacionar a peça. Uma outra ferramenta que é muito mais simples para colocar a peça na disposição que a gente precisa é o atalho Ctrl L. Se a gente segurar o Ctrl, clicar no L, ele vai oferecer a opção de a gente selecionar um desses triângulos do arquivo STL. Quando a gente clica nesse triângulo, ele vai automaticamente se alinhar com a base. Vou fazer mais uma vez. Então, Ctrl L, quando a gente clica no triângulo que a gente selecionou, ele alinha direto com a base. Então, é muito mais fácil a gente a uma orientação dessa peça. Na verdade, o Ctrl L seria para você encontrar a orientação para daí você fazer a movimentação que você quer, seria isso? Do eixo? É, o Ctrl L, ele escolhe uma face que vai ser alinhada com a base. Entendi. Então, eu posso alinhar essa base, essa face superior, por exemplo. Se eu for Ctrl L, essa face superior, ele alinha com a base. Interessante. Fica muito simples. Em vez de fazer a rotação pelo ângulo, você só clica na superfície que você quer. Tem aqui... Se você fosse fazer pelo ângulo, seria só naquele esquema de você imputar os dados lá, no vento, no vento, né? É. Se fosse pelo ângulo, o que a gente tem... pode ir criando por ângulo aqui, grau por grau, aliás, e escolher. aqui tem o botão remove, pra tirar a peça, e o botão pra centralizar essa peça no meio da nossa plataforma. Então, a gente já consegue colocar um objeto. Mas, até então, a gente não configurou nenhum dado da nossa impressora. No campo de baixo, dos processos, a gente pode adicionar um novo processo. Inicialmente, ele vai estar no modo simplificado. Onde a gente não tem quase nenhuma configuração pra mexer. É muito difícil a gente conseguir fazer uma boa impressão no modo simplificado, porque ele já vem com algumas pré-configurações que não se adequam a todo tipo de impressora. Então, tem muitas variáveis de impressora pela impressora e dificilmente a gente consegue nesse modo simplificado. Mostrando as opções avançadas nesse botão, abrem muitas abas de configuração. Então, aqui a gente tem que configurar algumas algumas opções da impressora em si. Por exemplo, o diâmetro do nozzle, do bico da impressora. A maior parte das impressoras tem o bico de saída, do extrusor, com 0.4 milímetros. No caso, eu tenho uma impressora aqui que eu uso um bico de 0.6 milímetros. Isso garante uma velocidade maior de impressão pra objetos que não tem tantos detalhes. Se eu vou fazer uma impressão que é um pouco maior, eu acabo usando ela e eu consigo ganhar muito em tempo. Mesmo sendo uma diferença pequena de 0.4 para 0.6, eu tenho um ganho em tempo absurdo. mas normalmente o padrão é 0.4. Então, eu tenho que configurar o diâmetro do nozzle. O multiplicador de extrusão é a configuração de saída do meu filamento. Então, dependendo do tipo de filamento, se eu estou usando um PLA, um ABS, um PETG, ou um IPS, por exemplo, ou qualquer outro filamento que eu estou usando, eu preciso ter certeza que o diâmetro dele é 1.75, que é o usado na impressora, ou se ele tem alguma variação. Porque se ele tiver alguma variação, a gente tem que fazer uma modificação no multiplicador. Normalmente, eles têm uma tolerância dimensional vai de 1.68 até 1.79, tem uma tolerância. Então, tem que fazer alguns testes de impressão para sair com perfeição na impressão. E a espessura da extrusão também tem a opção de deixar no automático e no manual. No automático, ele sempre coloca o valor do diâmetro do nozzle mais 8. Ele sempre coloca um pouquinho a mais. Porque na hora da impressão tem um achapamento durante as camadas. Mas é melhor deixar no manual e verificar com um especímetro o valor da extrusão. normalmente o valor da extrusão é exatamente o diâmetro do nozzle no momento do movimento. daí temos algumas configurações de retração. O que é a retração? o filamento entra no extrusor passa pelo bico aquecedor e sai na camada. Só que em alguns momentos ele passa de um ponto para outro sem fazer nenhuma impressão. E a gente não quer que esse filamento escova. Então o extrusor volta um pouco de filamento para não deixar esse filamento que já está quente cair, pingar. E essas configurações que a gente tem que colocar aqui. Como é que chama essa que você falou? É a retração. Retração. Retração do filamento. Então a gente tem que colocar a distância da retração. um milímetro de retração normalmente já é o suficiente para criar pressão dentro do bico e fazer com que esse filamento derretido não pingue. Não crie fios, não crie nenhum tipo de problema na impressão. Então um milímetro de impressão na retração ou um milímetro de filamento na retração não é o suficiente. A outra configuração do tempo é uma distância de levantamento, é o lift desse nozzle. Ele também pode levantar o nozzle para ir até um outro ponto de impressão. Imagina que a gente tem duas torres. Então a gente está fazendo uma impressão aqui, ele terminou uma camada e ele vai para a outra torre fazer uma outra camada. Para ele não esbarrar nessas camadas e deixar uma marca, ele pode fazer uma leve levantadinha e ir até o outro ponto, abaixar e fazer uma impressão. então ele sempre tem uma levantada de segurança. A gente deixa essa levantadinha de ponto e trinta milímetros, que normalmente é a altura de uma camada alta, uma camada de uma retraction vertical lift. e tem a velocidade da da retração também, que é muito importante. Se essa retração for muito lenta, a impressão vai parar para acontecer a retração. então ela tem que ser no mínimo uns 60 milímetros por segundo para não acontecer essa para da impressão e o bico está quente, então ele vai ficar em cima da impressão e vai causar alguma bolha, vai causar algum problema de acabamento na peça que você empresta. mas é sempre 60 ou não pode ser mais ou menos? É bom manter 60 porque garante que mesmo uma velocidade mais baixa de impressão, às vezes você está fazendo uma peça muito pequena, então você vai fazer essa impressão bem devagar para dar tempo de essa camada esfriar e não causar nenhuma deformação. então a garantia seria o 60 é porque se a gente coloca por exemplo uma hidração com uma velocidade 20 bem baixa e faz uma impressão com velocidade baixa ela vai acabar parando a impressão fazendo retract e daí o bico vai ficar em cima da camada E qual a consequência se for um pouco mais rápido ao invés de 60 70 por exemplo? muito mais rápido o o o o fuso trator a parte do extrusor do extrusor vai acabar danificando o filamento entendi porque o filamento tem certa propriedade então ele pode acabar danificando o filamento então 60 é um nesse caso dá para tomar como um valor padrão você consegue assumir várias velocidades de impressão usando 60 na redação tem duas configurações que é o coasting coasting é para você conseguir parar de fazer a extrusão antes do final da camada então em alguns casos no final da camada fica uma bolha essa bolha acontece porque tem um encontro de início e de fim de camada e tem uma sobre-extrusão acontece uma extrusão a mais mas é muito muito mais difícil acontecer isso depende do do filamento depende se o filamento tem alguma umidade ou não mas se tiver acontecendo isso uma sobre-extrusão no ciclo de camada você pode ativar o coasting e colocar um valor pequeno para ele parar de fazer a extrusão antes do final da camada então a gente pode usar por exemplo vírgula vírgula 3mm um valor bem pequeno para antes do final da camada ele para de fazer a extrusão e consegue ter um acabamento perfeito de superfície a gente pode passar agora para a aba de layer então a gente vai controlar a altura da camada a gente está trabalhando aqui com a impressora com um extrusor só então a gente só tem uma configuração de camada no caso se você trabalha com a impressora 1, 2, 3 aqui é que você vai controlar cada extrusor você pode fazer um extrusor com uma altura de camada por exemplo o extrusor principal com uma camada bem baixa para ter uma qualidade muito boa e o extrusor secundário usando um filamento solúvel para fazer um suporte com uma altura de camada mais alta para ter um tempo de impressão mais rápido também por exemplo então vamos lá aqui no private layer a gente vai decidir a altura padrão da nossa impressão então todas as camadas exceto a primeira vão ser dessa altura aqui a gente tem a configuração em milímetros mas normalmente a gente pode medir em microns então aqui são 300 microns cada camada a maior parte das impressoras desse sistema de fabricação por filamento fundido conseguem imprimir até 0,05 por camada que isso daria uns 50 microns isso é extremamente mínimo maior é a qualidade maior é o tempo também de impressão mas a superfície é extremamente lisa essa textura que é criada na impressão 3D é a variação a camada que é colocada uma sobre a outra é redonda e ela tem um achatamento então são duas camadas uma em cima da outra com uma diferença entre elas do achatamento e quanto mais fininhas as camadas menor a gente consegue sentir essa diferença entre as camadas então maior é a misura entre as camadas então depende do tipo de peça se for uma peça só para algum tipo de estudo estético ou se for uma peça funcional a gente consegue definir aqui aqui no top solid layers a gente vai escolher quantas camadas são cobertas completamente com layers ou desculpa são preenchidas completamente então a gente tem os perímetros e tem a parte interna da peça que é preenchida parcialmente normalmente mas a gente pode escolher eu vou mostrar na prática para ficar mais fácil aqui eu fiz um fatigamento rápido a gente tem essa superfície desse suporte de celular eu quero que ele seja preenchido mas essa peça é uma peça parcialmente preenchida dentro porque eu quero não gastar muito material e que ela seja leve mas para garantir um bom acabamento superficial eu tenho que ter algumas camadas preenchidas totalmente aqui em cima então eu coloquei três camadas a parte interna dela tem um padrão de linhas retas e só as três últimas camadas que tem preenchimento total deixa eu só colocar aqui ali vamos lá vamos lá vamos lá te peça Então só essas três últimas camadas Que são a parte verde São preenchidas totalmente E toda essa parte laranja Está naquele quadrinho de linhas Preenchendo parcialmente No caso aqui 30% da peça Só que tem uma questão Esse tipo de escolha É extremamente dinâmica Porque quando eu escolho Que um Langer vai ter No caso 50 microns 0,05 milímetros Eu não posso deixar O Top Solid Layer No valor 3 Porque são pouquíssimas camadas Num valor muito pequenininho E ele não conseguiria preencher Em três camadas Seriam 150 microns Uma camada muito fininha Então eu teria que colocar Um valor muito mais alto Do que esse Então tem essa regra De quanto maior É a camada Então eu escolho Ponto 3 Menor são os preenchimentos De Top Ou Bottle Layers Na verdade não pode ser maior Teria que ser igual Ou menor Desse valor que você falou Não pode ser maior Então teria que ser igual Ou até o 3 mesmo Só né É Eu só digo Não pode ser maior Pode ser Ah pode É pode Eu só digo que Aqui Eu estou usando como exemplo Não é 3 Pode ser preenchida totalmente Essa peça No caso Aqui eu estou escolhendo Fazer essa peça Com preenchimento Bem baixo E só com o top Preenchido totalmente Por uma questão De Economia de material E Para ficar uma peça leve Ela tem uma massa Um volume E eu não quero Que ela seja totalmente preenchida Mas tem Aqui para resistência mecânica Sim É Aqui no caso É uma peça só Mais estética É Mais decorativa Se fosse uma peça mecânica O grau de preenchimento E o tipo de preenchimento São fundamentais Para definir a resistência da peça Sim Sim Então Tem essa Essa regra De Essa ligação Do Da altura da camada Com O preenchimento Aqui do Preenchimento sólido De topo E de base Tá E existem também Os perímetros Os perímetros São as linhas Que vão fazer Toda Toda As superfícies da Da peça em si É o que vai dar O acabamento Externo Quando a gente usa Um perímetro só A gente tem Uma casca Muito fina E o acabamento Também É muito frágil Assim É muito difícil A gente ter um bom acabamento Com um perímetro só Em uma peça Então normalmente Depende do uso Da peça Claro Se for uma peça Que vai ter Um uso mecânico Se for uma peça Que vai ter um uso Só do curativo A gente usa Dois Ou mais Perímetros Com exceção Claro De uma outra Opção Que eu vou mostrar Mais pra frente Que usa só Um perímetro Pra construir Uma peça Que eu vou até mostrar Um exemplo Que eu trouxe Então Os perímetros Também ajudam Uma resistência E no acabamento Da peça E toda Toda impressão Depende Da primeira camada Se a primeira camada Ela não tiver A delícia Na mesa Ou ela não tiver Uma boa qualidade De superfície Provavelmente Toda A impressão Não vai correr Muito bem Então Aqui a gente tem As configurações Justamente Da primeira camada Onde a gente pode Escolher A altura Da primeira camada Ela tem que ser Sempre um pouco Mais alta Do que Do que o restante No caso Se for 0.3 Tudo bem Então Você está escolhendo Aqui Que toda a sua peça Vai ser 0.3 Tudo bem Se a sua primeira camada Foi 0.3 Porque isso já é bem alto Agora Se a gente for usar Uma peça Com uma qualidade melhor Fazer as camadas Mais fininhas Se o bico Ficar muito encostadinho Na mesa Na primeira camada É difícil Ele fazer Uma boa aderência Ou pode até Criar muito pimenta No bico Então a gente Por exemplo Se usasse Uma qualidade 0.1 0.1 Que são 100 microns A gente aumentaria A porcentagem Da primeira camada Para 300 Então Toda a peça Seria construída Com 100 microns Mas só a primeira camada Teria 300 Para ela ter Uma distância Da mesa E conseguir Ter uma boa aderência Uma maneira de aderção Outra coisa Que dá um alisamento Então a tua peça Depois vai ficar Mais vertical Eu vou Até mostrar aqui A simulação Então Isso existe em percentual É Mostrando aqui a visualização A primeira camada É essa roxa Então ela está aqui Com uma altura Muito maior E todas as outras Bem mais fininhas E isso cria Uma primeira camada Com melhor aderência E com uma superfície Muito mais lisa Para você fazer Uma construção em cima É como se você Preparasse o terreiro Para você criar Uma estrutura em cima Como você Você tem que fazer A impressão Ela fez Daí quando chegar Para a terceira Quarta camada É um sol Isso é isso Talmente Provavelmente O que está Muito aqui Não dê aderência Na tua mesa A tua mesa Não dê aderência Que material é de vida Não dê aquela lá Que é A base aquecida Você usa alguma coisa Para colar A base aquecida Você passa qualquer coisa Para colar Adesivo Adesivo Tipo Líquido Nada Ele dá Uma coisa Um pouco irregular Na mesa Tudo que você passa Você não vai conseguir Fazer Uma película Em dentro Mesmo que você Use spray Que use cola Porque elas Sempre dão Uma certa ondulação Então a primeira camada Um pouco mais alta Ela te corrige Essa ondulação Se ela é muito fina Ela destaca Porque ela fica Quando a ondulação E na próxima camada O bico está batendo Naquele que já está Ali E já ficou dura Aquela camada Como tal Você vai Com as batidas Você vai Destacar Na tua peça Então se você Fazer a primeira camada Uma luta Bem grande Um pouco maior Você alisou Aí o bico nunca bate A tua peça Vai se conformar Se você baixou Muito a camada O que poderia ter acontecido A segunda configuração É da espessura Dessa primeira camada Então dá sempre A gente usar 100% Então o 100% Está se referindo Aqui ao diâmetro Do nozzle Que pode ser No meu caso Ponto 6 Que era a configuração Da impressora Ou ponto 4 Que era o que eu quero A verdade agora Então isso vai variar Depende da impressora Se for ponto 4 Ele vai seguir Esse quadrado E ele tem a opção De pontos Onde cada camada Vai iniciar Você pode escolher Para ele Usar pontos aleatórios Que Ele só Vai escolher Qualquer ponto Da sua peça Para iniciar Você pode Pedir para ele Otimizar Os pontos Então Aonde terminou Uma camada Ele vai já Começar a outra camada Para melhorar O tempo De impressão Então ele sempre Vai buscar Um começo Perto do final Da última camada Para melhorar O tempo Ou você pode Escolher Um ponto fixo Então ele sempre Vai começar As camadas No mesmo ponto Seguindo uma linha Isso serve Para Se você for Criar alguma peça Que tenha Algum uso mecânico Normalmente Começo De camada E final É um ponto Um pouco mais fraco Da sua peça Então você pode Controlar Esse ponto Para o melhor uso Da sua peça Tirar isso Do ponto mais fraco Da sua peça Para o melhor teste Que você for fazendo Aqui se controla Então No eixo x E no eixo y Então Olhando aqui de cima A gente tem O eixo x E o eixo y Aqui no meu caso Está 75 E o y Zero Então o y Está no zero E o x Está no 75 Mais ou menos aqui Então ele vai fazer Em relação ao centro O centro da sua mesa Traçado Uma linha reta Até a coordenada Que você deu Mais ou menos aqui E daí todas as camadas Vão iniciar nesse ponto Dá para ver os movimentos Que a impressora faz Que são as suas línguas vermelhas É isso que eu ia te perguntar Essas cores Elas definem o tipo de preenchimento? As cores definem O que cada linha Representa dentro aqui Ah, você tem a legenda ali também, né? É, tem a legenda Então aqui é sempre preenchimento de topo As linhas azuis escuras São perímetros externos Azul claro é perímetro interno E aí tem Quando tem algum tipo De preenchimento de preenchimento interno Aqui, laranja Cada um tem uma cor definida Ou seja, também não é Não está ali para Não é bloco de colorir, né? Tem uma razão de ser É Dá para mudar um tipo de visualização também Dá para colocar uma visualização por velocidade Ah, interessante Então, aqui Quanto mais vermelho Mais rápido E quanto mais azulzinho aqui Mais lento Aham Aham Então tem alguns tipos de visualização E Algumas visualizações aqui Por exemplo Os movimentos de travessia Onde ele não está empermigo São esses vermelhos Daqui para cá Ele vai fazer uma retração Então Se a retração estiver bem configurada Não vai criar nenhum tipo de problema Aqui também Esse ponto para cá Aqui eu queria mostrar Onde é o começo de camada Esses pontinhos são pontinhos de retração E aqui são inícios de camada Que batem com uma coordenada Que batem com uma coordenada X75 Relacionado ao ponto zero Que você também pode alterar se quiser, né? Que eu posso alterar Eu posso colocar qualquer coordenada Dentro da minha mesa E daí ele vai começar todas as camadas E daí ele vai começar todas as camadas Pela coordenada que eu coloquei A terceira aba aqui de additions É alguns elementos que ajudam na estatização e na construção da sua peça A gente tem aqui um skirt brin Que a gente pode criar uma saia em volta da peça Para melhorar a aderência dela na mesa Então, a gente consegue mudar A quantidade de linhas As camadas que a gente vai fazer dessa saia Pode controlar a distância da peça E pode controlar a quantidade de linhas Que vão ser construídas Tem dois usos O primeiro é Antes de você começar a fazer impressão Você acaba fazendo uma extrusão Para garantir que o filamento está tendo uma fluidez E a segunda é Se você tem uma peça Que tem pouco contato com a sua mesa Ela não tem muita aderência Então você pode criar uma saia celular Em volta da sua peça Criando maior aderência E garantindo que ela não vai ter nenhum descolamento Por exemplo Eu vou criar uma saia com uma camada Que não tem nenhuma distância por minha peça Que ela vai ser unida na minha peça E fácil de destacar depois Então, zero de distância na minha peça E que tenha 10 outlines Que tenham 10 linhas E eu vou dar um ok E vou fazer a simulação Para ver o que acontece Toda essa área roxa É essa área Se fosse uma peça bem pequenininha E eu não tivesse muita área de contato Isso ia garantir que minha peça Estasse bem firme na mesa Então Eu não ia ter um problema de descolamento Por exemplo Mas e como faria ela destacar fácil? Porque você vai querer tirar ela E essa saia Não é? Ah, então Para tirar a saia da peça Como é uma única camada E essa camada tem só 0.3 milímetros 300 milímetros Você tira na mão Assim, facilmente Você destaca ela da peça E você não cria Nenhum tipo de resquício Na peça também Por exemplo Eu tenho aquela peça Se o material é seco Tipo PLA, BRS Essa peça aqui Ela sai perfeitamente Principalmente Não tirar nenhum risco Nenhuma coisa na peça E a tua peça Teria o melhor Por exemplo Se você está usando Um TPU Flexível Material Um TPE Ah, sim Aí Você vai ter que cortar Então Eu fiz com a minha área De ar Só que Daí eu acho que Deve ser a Para a disposição É Provavelmente Eu consegui tirar De um novo postilete É Mas aí Provavelmente Você botou Mais que uma camada Sim Uma camada Muito, muito alta E Qual a temperatura Que está na sua mesa A mesa Acho que Em torno de Agora Com a mesa Com a mesa De 255 De 265 Nove Então Pode ser isso Um ponto De 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 Quanto Deu o Órgito Bem Afina As temperaturas Da parence O que é que tem a primeira, a segunda camada, o que é a mesma camada? A mesa não é? É, a mesa está na mesma aba de temperaturas. Tem a temperatura de extrusor e a segunda temperatura. Ah, 25. Então, o PLA, por exemplo, ele tem um ponto de fusão muito baixo. Então, se a temperatura da sua mesa estiver muito alta, ele vai acabar afundindo essa saia na sua peça. E daí vai ficar difícil para tirar. Porque ele vai acabar derretendo toda a primeira camada. Conforme a condição, você tem essa deformadora, né? É, porque a mesa está muito quente. Uma, para o PLA, uma boa configuração de mesa, 60 graus no máximo. De 50 a 60 graus. Eu tenho uma tabelinha que passa o comprimento com as temperaturas dos vários materiais. A área ligada ao PLA, que é um material muito seco, mas é um material de baixa temperatura. O ABS, por exemplo, que usa essa temperatura, 95, 100. É um material sempre seco, mas de alta temperatura. Ele injeta 20 graus assim. E ele precisa da mesa muito aquecida, porque ele contrai a nossa. Então, eu tenho que não deixar ele contrair, senão se desporta. No caso do PLA, o teu problema é a mesa muito alta. Sim. Então, tem essa opção de você conseguir fazer a saia. A gente vai chegar no momento da temperatura, né? Mas voltando agora nas configurações de saia. Tem também as opções de raft, né? Que ele vai criar uma plataforma antes da sua impressão. Também, se você tem uma impressão que não vai ter tanta aderência na sua mesa, o plástico, no plástico, tem maior aderência do que o plástico no vidro. Então, aqui você consegue criar como se fosse uma cama impressa, antes da sua impressão definitiva. Eu vou mostrar como assim. Ela fica bem coladinha, né? Depois você tira e você ia passar uma lixa. É. Aqui são, em casos extremos, quando é uma impressão que tem muitíssima área de contato mesmo. Então, você consegue escolher a quantidade de layers também no top, na parte superior, de base. Aqui tem a distância a mais que ele vai criar essa cama em relação ao seu objeto. Imagina que a gente está construindo um cilindro com diâmetro 4. Então, se eu coloco aqui que ele vai fazer um offset de 3mm, ele vai construir uma cama com 4 de diâmetro mais 3mm. Então, vão ser 43 minutos de diâmetro. Ele faz um offset, uma extensão de segurança. Vai ter essa margem de segurança para a sua impressão ficar dentro dessa cama. A primeira camada da sua impressão, ela vai ficar, ela vai ser impressa um pouquinho mais distante também. Para ela não ter uma aderência muito forte. Para você conseguir destacar essa cama da sua peça. Como se fosse um corte que dá para você tirar. Então, é legal colocar sempre um valor entre 0.10 e 0.14. Um valor pequeno, mas que dá uma segurança de você conseguir fazer, destacar essas duas peças. É, cobrir toda essa cama. Aqui, o fio dessa cama 100%. E pode colocar a velocidade também um pouco mais lenta. Eu dou a velocidade da impressão. Eu vou fazer a demonstração aqui desse rafting, por exemplo. para te mostrar como ficaria. A primeira camada é extremamente grande. Tem algumas camadas que preenchem a parte superior dela como se fosse uma cama mesmo, né? Mas o preenchimento dela não é total. Então, você não gasta tanto filamento. Vai ter uma base totalmente alinhada. Porque conforme você vai fazendo a impressão, ela vai se auto alinhando, né? Se você tem algum desalinhamento na sua mesa, com o achatamento das camadas, você acaba conseguindo uma estabilidade. E garante a área de adesão perfeita para a sua peça. Em casos extremos, né? Se você precisar de uma área de adesão super forte para uma peça que tenha um contato mínimo. E tem duas opções que são pouquíssimo usadas, que é o Prime Piler aqui. Que à medida que você vai fazendo a impressão, ele vai construindo um pilar. E isso normalmente é usado para quando você tem um cabeçote duplo. E você precisa limpar uma cor da outra, né? Ou um tipo de material do outro. Então, você vai construindo um pilar para ir limpando o extrusor e não ter destígio de um material do outro na sua peça. Ou tem uma outra opção que você pode construir como se fosse um escudo mesmo em volta da sua peça. Que o objetivo dele é evitar que tenha contato assim. Não funciona tão bem para o ar frio, por exemplo. Se você tem uma impressora que é aberta. E você está imprimindo com um material como o ABS. Que tem deformação em contato com o ar. Você pode usar em algumas peças pequenas esse recurso. De criar um escudo que vai manter a temperatura dele estável. Mas para peças maiores ele não funciona muito. E a outra característica desse recurso é você proteger as peças da... Quando você está fazendo impressão de múltiplas peças. O trajeto entre uma e outra. Se ainda tem algum resquício e o retract não está dando ponto. Não vai ter perigo de pingar alguma coisa na peça. Vai ficar nesse escudo, né? E depois você remove. É, depois você remove. Porque o escudo não está colado na peça. Não está colado na peça. Ele está só em volta. Ele tem uma distância. Ele vai ser construído em volta só da peça. Você gasta mais um filamento? É, é um perímetro só. Então vamos gastar pouquíssimo no filamento. Nessa peça aqui, por exemplo, eu estou gastando 22 gramas no filamento. E daí a gente vem ver as comprovações de um fio. Isso que é o preenchimento. Será que tem variação da minha versão para vocês? Que nessa tela, aquele chave, aquele raft, o meu tem menos opções? Que versão você tem, né? Entre a do último, se for assim. Deixa eu ver aqui. É, tem uma atualização. Tem uma atualização já. Tem a 4, versão 4. Claro já. É só entrar no site e fazer o download da última versão. Ah, porque você tem licenciamento, tem tudo. Então entra no site e tem um download da minha versão. Tá? Porque ele tem um game muito grande. Não é o caso da tua máquina. A tua máquina tem uma limitação. Com a única cabeça. Se você tivesse uma máquina com dois cabeçotos. Se você usasse, por exemplo, como suporte. Um material tipo, por exemplo. Se eu estou usando o PLA. Como está o uso de suporte de PA. PLA. Um suporte dessa. O material de suporte é muito mais caro que o material da própria peça. Então, o que ele faz hoje com essa nova zona 4? Ele construiu toda a parte que não tem contato com a peça. Com o PLA. E só a parte de contato que ele vai gerar o PLA. Que custa muito mais caro. Para dar uma ideia. Hoje, mercado de filamento livre. Pele a bom tamanho de 110, 140 reais. Não daqueles mais estruturados. PVA de 250 a 300 reais por quilo. Então essa diferencial entre as duas versões é importante. E daí tem algumas configurações de preenchimento. Primeiro a gente tem as configurações de preenchimento interno. E daí a gente dá vários padrões. Desde o padrão reto que eu estou usando. Que é extremamente rápida. Então se não é uma peça que tem... Que não sofre grande esforço. Você consegue usar um padrão bem simples. Até padrões que aguentam um esforço muito grande. Como o Honeycomb. Que é o Comey. Que é muito mais complexo. Bem mais demorado também para abrir. Gasta um pouco mais de material. Mas ele tem um suporte muito mais firme. Então aqui a gente pode escolher. Vai ser bem mais lento. É bem mais lento de comprimento. Tem dois tipos desse Honeycomb. Tem um pouco mais rápido. Que ele faz só uma metade. E depois completa a outra metade na próxima camada. E tem um totalmente completo. Que ele faz a curmeia em cada camada. E é bem mais lento. Em cada padrão desse você pode configurar algumas coisas. Por exemplo. O ângulo. Que essas linhas vão ser feitas. Então. O ângulo. De uma camada. Está aqui. E da próxima vai ser esse. Então tem essa variação. De uma camada. Da outra camada. E aqui você pode criar quantos padrões você quiser. Então se você quiser que tenha variação em 5 camadas. Você cria 5 itens aqui. Então se eu quero que seja. Eu vou editar aqui por exemplo. Então 20. 40. 60. 30. 100. Então em cada camada ele vai seguir o ângulo que eu pedi. A primeira vai a 20. Daí ele vai a 40. Vai a 60. E vai indo. Então ele cria um padrão que ele quiser. A partir dos ângulos. É um padrão rápido. Mas bem resistente também. Sim. Mas não perde a velocidade. Não perde a velocidade. Não perde o padrão sobre eles. Não. Porque eles ainda. Ainda são linhas retas. Só que. Aí está mais entrelaçado. Só que vai ficar mais entrelaçado. Mas essa velocidade. A depressão é muito. Então. É uma opção atendidante também. Para determinar as coisas. Sim. Então. Cada. Cada padrão desse. Tem uma configuração específica. Aqui o padrão de grid. São. É. Linhas. Aqui. A 45. E depois. A 45. Tomando. Esquadradas. Então. Horizontal e vertical. Um padrão bem simples. Tem um padrão wiggle também. Vai fazendo linhas. Assim. Um zigue-zague né. Um zigue-zague né. Um zigue-zague né. Um zigue-zague. E aqui a gente tem a porcentagem que a gente vai preencher a peça. Dificilmente se usa 100% da peça preenchida. Porque como a gente está fazendo a impressão de um metódico, eu acho que é até um desperdício fazer a peça 100% preenchida. Depende também do uso. Se for fazer uma peça extremamente funcional, eles vão testar o material, a resistência. Ele permite, às vezes, se for um metodoro, ele já tem a resistência que você queria. Mas eu recomendo usar um pentimento até uns 30, que já garante uma qualidade, uma resistência muito boa para várias peças. Aqui tem o Overlap, o Outline Overlap, que é o quanto desse preenchimento interno, desse Enfiel, que vai passar em cima do perímetro. Isso é o que vai soldar a parte de preenchimento com o perímetro. Deve ter duas partes separadas. Todo esse padrão dentro e o perímetro separado. de 15% a 20%, é um valor ótimo para você ter um acabamento bom. Porque quando a gente coloca, por exemplo, 30%, 40%, você acaba sobrepondo muito o perímetro, e na próxima camada você não tem muito espaço para fazer o perímetro. Então, você acaba jogando o perímetro para fora. Você cria bordas que vão cair. Então, 15% a 20% de Overlap, você consegue fazer uma solda boa do Enfiel, e manter uma aparência externa muito boa também. uma alisora boa. Aqui é uma configuração variável da espessura desse Enfiel. Ele pode ser da mesma espessura que todo o resto, que é o perímetro, que é toda a parte externa, ou ele pode ser, pelo menos, bem mais economizar tempo. A gente pode fazer um Enfiel com 200%, por exemplo. economizaria tempo, economizaria tempo porque eu defini uma porcentagem, que ele vai preencher 30%. E se eu estou aumentando o valor da extrusão, do preenchimento, ele vai fazer uma quantidade menor de extrusão, uma quantidade menor de linhas, com uma extrusão mais grossa. Então, vai ser mais rápido fazer a extrusão, do que fazer o dobro de extrusões mais finas. Eu vou ter a mesma quantidade, um porcentagem de 30%. Estruturamento melhor. É. Você estruturar o arrancamento. É. Então, depende da peça também que você está construindo. Se precisar de uma estrutura mais reforçada, é melhor manter um 100% com mais estrutura. Se não precisar tanto, você preferir uma velocidade de impressão. Uma peça puramente estética, por exemplo. A gente consegue aumentar essa porcentagem, você faz mais rápido, mantém a qualidade de estética, e consegue o resultado. É. 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 sempre escolher o tamanho do nosso bico da impressora. Se for ponto 4, a gente coloca ponto 4. Se for ponto 6, a gente coloca ponto 6. Porque é o menor espaço que a nossa impressora vai conseguir alcançar. e a opção de combinar esse fio a cada tantos layers. Quando é um padrão que tem diferença de ângulo, né, por exemplo, aqui o grid. O grid, ele vai girando. Ele tá horizontal, fica vertical, horizontal, vertical. Eu posso escolher pra ele trocar isso a cada 1.000 layers, ou pra fazer isso a cada 5 layers. Então, eu vou fazer 5 horizontais, 5 verticais. 5 horizontais, 5 verticais. Isso também é uma questão de estrutura. E uma outra opção daqui, eu tava falando só dos preenchimentos internos. O segundo item aqui é do preenchimento externo. Aqui, no campo layer, a gente viu o top. E aqui, o bottom, né. Os dois são superior e inferior. E eles têm um padrão também, que a gente informa aqui. Se vai ser concêntrico ou reto. O concêntrico, ele vai seguindo a forma dos perímetros até chegar no centro. Então, em toda a superfície, ele vai seguir a forma dos perímetros, reduzindo, 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 até chegar no centro. Ele é um padrão que deixa... Uma marca maior. Em alguns casos, ele pode deixar a parte estética, se for um círculo, muito bonito. Mas dificilmente ele consegue fazer um preenchimento adequado. Porque as fórmulas não tem um centro muito bem definido. Por exemplo, esse meio círculo aqui, ele ficaria no fundo. Ele não tem um preenchimento adequado. E isso já não acontece com o preenchimento reto. Ou seja, também tem que pensar na forma da peça que você está fazendo em relação ao preenchimento, certo? Exatamente. Aqui, eu tenho um preenchimento uniforme, numa mesma direção. Eu posso escolher a direção também. Aqui, o ângulo. E eu tenho um preenchimento total. Aqueles 15% de overlock também estão valendo para esse preenchimento aqui, superficial. E todas as fórmulas estão preenchidas sem nenhum espaço faltando. Uma das partes mais complicadas é o suporte. Porque, normalmente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer com que ele não use suporte ou que use a menor quantidade de suporte. Primeiro porque é um material que é desperdiçado do céu da forma. É um material que eu vou estar usando para o único fim de fazer algum suporte e depois eu descarto ele. E a outra é porque ele acaba criando algum resquício na superfície da peça. Mesmo que seja fácil retirar da superfície da peça, deixa alguma marca. E daí vai causar algum... Eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento manual na peça. Então, tem algumas configurações que ajudam a fazer esse suporte ficar mais fácil de soltar. A porcentagem desse suporte é muito variável também. Depende do tipo de peça que a gente está fazendo. Eu vou até mudar a orientação da minha peça para fazer com que ela precise de suporte. Eu vou virar aqui. Se eu fosse imprimir essa peça dessa forma, a impressora não conseguiria imprimir essa parte superior sem criar a coluna de suporte, porque ela não conseguiria imprimir no ar, no nada. Ela precisa de uma base para depositar o material. Então, se eu mandasse aqui fazer a impressão, ela geraria um bloco grande de suporte. É, porque eu ativei a configuração de geração de suporte. E como a gente configura isso? A gente tem que analisar a peça e ver a geometria. Nesse caso, é um grande bloco que vai ser impresso em cima de um suporte. Então, não adianta a gente colocar uma porcentagem pequena e achar que a superfície da peça vai ficar boa. Porque ela vai passar por essas colunas e vão formar barrigas. Então, a gente precisa de uma densidade maior. Então, a gente aumenta a densidade desse suporte, para uns 45%, por exemplo. E verifica. Então, aqui a gente já tem um espaço muito menor para acontecer esse avalamento aqui do filamento. mesmo com a alta temperatura que vai estar, ele não vai cair entre as colunas. Então, eu vou conseguir uma linha reta. Analisando lateralmente aqui, eu tenho uma outra configuração que eu vou mostrar. O meu suporte sempre passa com um pouco da peça. Eu sempre tenho uma margem. Vou mostrar da vista superior. Olhando da vista superior, dá para perceber que eu sempre tenho uma margem. O suporte sempre passa da peça. Essa configuração está aqui. Essa é a configuração. Eu escolho quantos milímetros de segurança o meu suporte vai ter. Então, aqui você pode colocar pelo menos meio milímetro. Então, porque você tem que colocar pelo menos o valor do seu pico. Da impressora também. No meu caso, como eu estou configurando, aqui é 0.6. Eu coloquei 0.6. Porque menor do que isso é muito difícil de fazer. Depende da direção. E ela pode criar algumas leiras de base antes do suporte também. Que vão ser preenchidos. Como se fosse com a cama no brinco. Que eu mostrei anteriormente. Só que específico para o suporte. Para ele ter também maior aderência na mesa. Mas dificilmente é necessário. Porque quando cria um suporte, Ele costuma ser bem extenso. Dificilmente você usa um suporte para um único detalhe. Um suporte muito pequenininho. Então, ele garante sempre uma boa aderência. E tem algumas opções da densidade em si. Do suporte. A gente pode regular. A gente regulou aqui a porcentagem que ele vai cumprir do objeto. Que é agora o densinho. E a densidade dele. Que a gente pode controlar aqui. Aqui a gente vai ter o quanto de material que a gente vai usar para fazer esse suporte. O suporte não pode ser muito fino. Porque senão ele pode ficar frágil. E não aguentar o peso da peça. Mas ele também não pode ser muito grosso. Porque senão ele vai acabar fundindo. Então ele não pode ter a mesma densidade da peça. E nem ser muito fino para não aguentar o suporte. Então algo em torno de 60% a 70% é sempre bem vindo na hora de fazer o suporte. Depende da impressora. Ela pode ou não ter um cooler específico para o resfriamento do filamento que sai. E isso vai decidir qual é o ângulo máximo que a gente consegue fazer sem precisar usar o suporte. Eu, no caso, trouxe duas impressoras. E uma delas tem esse tipo de resfriamento direcionado para o filamento. E a outra não. A que não tem, ela consegue fazer até uns 55 graus mais ou menos. E a que tem consegue fazer 60 a 62 graus tranquilamente. Então essa configuração dependendo da impressora que vai ser usada. A gente vai colocar aqui. Isso também é fazendo um teste. Tem alguns arquivos de teste de angulação. Tem que fazer a impressão dele sem usar o suporte. E ver qual é a qualidade da superfície desses testes. E depois colocar o valor aqui. Até que ângulo que a impressora consegue fazer. Isso aqui é super dinâmico. Tem aqui a opção também do suporte. O suporte pode ser de duas formas. O normal que ele sai da base ou de qualquer outra parte da peça. Então, se eu precisar de um suporte como eu vou, por exemplo, nessa parte. Ele vai gerar um suporte que sai daqui, de cima da peça, para cá. E isso vai criar uma superfície com alguns defeitinhos. Mas, eu posso também pedir para ele gerar um suporte que só sai da plataforma e não da minha peça. Então, eu vou criar um bom livro aqui. Nesse caso, eu não seria bom. Mas você conseguiria imprimir a parte de cima? Eu conseguiria imprimir a peça com algum defeitinho aqui. Algum probleminha nessa parte. É que essa peça não é o ideal para esse exemplo. Eu só estou mostrando que tem algumas configurações de suporte. Onde você consegue definir que ela pode sair só da plataforma. Ou ela pode sair de qualquer lugar. Pode sair da plataforma ou de alguma parte da própria peça. Nesse caso aqui, o ideal seria que ela saísse da plataforma, da base. E da peça também para conseguir manter tudo no lugar. Imprimindo nessa orientação. E chegamos à temperatura. A temperatura vai variar do tipo de filamento. E o mais importante é, sempre que for adquirir um filamento, pegar algumas informações com o fabricante. O que é importante? Porque não existe um valor padrão na PLA. Ou um valor padrão para ABS ou para qualquer outro filamento. Porque cada filamento tem uma composição específica. E tem um ponto de função específico. E o fabricante fez algum teste. E ele vai saber te informar a faixa de aquecimento do filamento dele. Então, eu já trabalhei com um PLA que trabalha na faixa de 180 a 185 muito bem. E já trabalhei com algum filamento que precisa chegar um pouquinho mais bom. Já está no 180, 195 para ele ter uma fluidez boa. Então, depende do fabricante. Então, é um ponto onde a gente sempre tem que perguntar para o fabricante. Ou então, uma coisa que eu faço quando não consigo dar uma informação. É criar um objeto, uma torre. E imprimir essa torre com variação de temperatura. Então, eu faço essa torre, por exemplo, com 10 centímetros. E a cada 10 milímetros, a cada 1 centímetro, eu mudo 5 graus. Então, eu começo com 185, no caso do PLA. Daí eu vou para 180. Daí eu vou para 195. Vou para 190, 195. Eu vou subindo a temperatura e vejo qual o melhor aspecto. Qual a melhor aderência entre camadas. Daí eu faço um teste mesmo de resistência. E daí eu vou descobrir as propriedades do material. Com o PLA é mais fácil fazer isso, né? Porque quando a gente tenta fazer alguma coisa parecida com um ABS, às vezes tem um descolamento, às vezes tem uma contração do material. Então, é um pouco mais difícil. O PLA é mais fácil fazer esses testes. Então, aqui a gente tem a primeira temperatura. A gente consegue colocar várias temperaturas específicas por camada. Então, a gente coloca normalmente a primeira camada um pouco mais quente. Porque isso faz com que ela tenha uma aderência melhor na mesa. Mesmo que seja uma mesa aquecida, é melhor colocar a temperatura um pouco mais alta. E da segunda camada em diante, a gente abaixa a temperatura para ela não ficar tão quente e acabar deformando. Principalmente para peças que têm uma altura um pouco maior. Então, você vai criando uma estrutura, ela tem um peso. Se estiver muito quente, ela pode ter uma deformação. Mas você pode adicionar quantas temperaturas você quiser aqui. E quantas camadas. Então, aqui é onde eu faço esse teste. Eu posso ir colocando por camada, aqui. E essas faixas de temperatura mudando de cima. Cinco e cinco. Tem até as informações aqui. Se você vai criar essa nova temperatura para um extrusor ou para uma mesa aquecida. Então, você escolhe. Mas se você quer que a sua placa espere ele chegar na temperatura antes que comece a impressão. Ou não. Ou pode começar a impressão antes mesmo chegando a temperatura. Isso é bom, por exemplo, no caso da mesa aquecida. Você pode colocar para esperar o extrusor chegar na temperatura. E que a mesa aquecida não precisa chegar na temperatura. Então, quando o extrusor chega na temperatura, você começa. E a mesa vai aquecendo um pouco mais devagar. E daí a impressão vai acontecendo. E a mesa está nos 55, 56 vai subindo aos poucos. Você não perde tanto tempo. Em vez de deixar tudo esquentar. Você até pode deixar essa diferencinha aí de alguns graus e já começar. Não faz tanta diferença. Se tiver a primeira camada em uma temperatura mais elevada, você tem uma bateria assim. E tem essa função de cooling aqui, de resfriamento. que é voltada para as impressoras que têm esse cooler específico para o resfriamento de filamento. Toda impressora tem um cooler no bico aquecedor. Que ele faz um papel de resfriamento para não causar o entupimento. Ele não deixa sobreaquecer. É a parte ali que tem um bloco aquecedor. Então, ele recebe o sinal e ele liga ou desliga conforme a temperatura precisa ser mentida. E tem um resfriador também que vai mantendo essa temperatura nivelada e não causa nenhum tipo de entupimento. E algumas outras impressoras, além desse cooler, tem um direcionado jogando ar no filamento. Para já esfriar ele. No caso do PLA é muito bom. E no caso do ABS já não é muito bom. O PLA, como ele tem um ponto de fusão muito baixo, ele precisa ser resfriado para não ter nenhum tipo de deformação e é ótimo. Já o ABS, ele precisa ter a temperatura dele mantida estável. Então, se ele foi impresso ali a 200 e pouquinho, é bom que seja um ambiente fechado e que não bata vento. Porque se tiver uma mudança repentina de temperatura, vai acontecer uma contração de material e ele vai empenar. Então, pode acontecer descolamento de camada ou descolamento até da mesa. Então, no caso do ABS não é bom ter esse ar soprano direto e no PLA, por exemplo, é muito bom. Então, é uma configuração que depende do material e depende da impressora. Mas, aqui você pode colocar a configuração também por camada. Na primeira camada nunca é bom ter esse tipo de refrigeração, mesmo no PLA. Porque o que a gente quer é que a primeira camada seja muito quente para ter a aderência. Então, quanto mais quente mais viscoso, quanto mais viscoso melhor a aderência. Se tiver um ar soprano ele não vai estar tão viscoso e talvez ele solidifique antes de aderir. Então, na primeira camada nunca é bom ter o ar. Já na segunda em diante, pelo caso do PLA ou de algum outro material que necessite de refrigeração, é bom, pelo menos, aqui no caso é 85% da capacidade do cooler. Então, depende da potência do cooler. Normalmente é um de 12 volts, não sei exatamente quantos RPM. Não sei exatamente qual a potência do cooler específico que vai ter na impressora. Mas é uma questão de fazer um teste. E tem algumas opções aqui para aumentar a velocidade do cooler. Se, por exemplo, uma camada tiver uma duração de menos de 10 segundos. Então, se é uma camada que dura menos de 10 segundos e a próxima camada já vai ser quente de novo, isso vai mantendo a temperatura. No caso do PLA, vai causar algum problema, alguma distorção de tão quente que vai ficar. Então, precisa ter refrigeração também. E a gente chega na parte de exposure. Aqui são algumas informações básicas da impressora. Normalmente são passadas pelo fabricante da impressora. Porque estão relacionadas a qual é a impressora unida. Quais são os componentes de hardware. Quais são as dimensões de construção da impressora. Então, a gente tem aqui o volume de construção dos três eixos. Aqui do X, do Y e do Z. Tem o offset, que é se tem alguma margem, se tem alguma área a mais. As direções de onde o cabeçote e a mesa consideram o home, o ponto inicial de cada eixo. E quais são as configurações de firmware. Tem algumas configurações aqui no software, no caso. Até de algumas conhecidas, por exemplo, MakerBot ou Sailfish. E configurações de conexão USB também. E também algumas configurações de offset. Se a sua máquina não tem nenhum tipo de alinhamento automático, no caso. Se a sua máquina precisa de alguma configuração entre o eixo Z e a mesa. Por exemplo, você consegue fazer algum tipo de ajuste pequeno via software. Se for algo muito grande também, às vezes não compensa fazer via software. Se for algum ajuste pequeno. Porque se o bico-extrusor está um pouco longe da mesa na hora de fazer a extrusão. Então, você consegue ajustar aqui pelo offset do Gmod. E tem os scripts. Também são algumas informações que o próprio fabricante da impressora vai passar. Que são alguns comandos iniciais da impressora. Novamente, se a impressora tem algum tipo de processo automatizado de alinhamento. Do eixo Z, alguma coisa assim. Ou os comandos vão ser colocados aqui. Por exemplo, o M107, no caso, é para desligar o puller. Aqui na minha impressora. Tem um comando para eu fazer uma pequena extrusão antes da minha impressão. Então, isso vai garantir que o meu filamento não esteja enroscado, que já tenha uma fluidez. Antes mesmo de começar a impressão. Porque já tenha, já esteja pronto. Então, tem os scripts aqui do G-Code. De início. De troca de layer, que pode ser colocada. De retração. De troca de ferramenta. No caso de alguma impressora que possa ter alguma troca no cabeçote. E de fim. De impressão. Onde ele pode desligar os motores. Desligar o bloco aquecedor. E todos os outros recursos da impressora. Vamos chegar na velocidade. O primeiro item. É a velocidade padrão da impressora. É o que vai controlar todas as velocidades da impressora. Todas as outras velocidades são relacionadas a essa. Então, tem a velocidade máxima de impressão. Que também depende da construção da impressora. Normalmente, o fabricante informa. Mas, em média, vai até 120 a 150 milímetros por segundo. No máximo. Usando essa tecnologia. De fabricação totalmente fundida. E quanto maior a velocidade de impressão. Maior é a temperatura que a gente tem que colocar. Porque se a gente tem. Uma grande quantidade de filamentos sendo. Estrutado. A gente precisa aumentar a temperatura do bloco aquecedor. Para conseguir dar conta. De tanto material. Passando pelo bloco. Tirando esse calor do bloco. Usando esse calor. Para ser fundido. E depois estrudado. Então, se a gente colocar. Uma impressão. A 40 milímetros por segundo. A gente usa. Uma temperatura. Ali. De 195. Por exemplo. Até. Menos. Se a gente colocar. Uma impressão. A 100 milímetros por segundo. Depende do tipo de peça. Se a gente tiver. Em longas. Áreas. De opressão. Essa temperatura. Já não vai ser suficiente. A gente. Tem que subir. 5 graus. Então. Em vez de ir. 185. Serão 190. Já tem que subir. Então. Quanto mais rápido. Mais quente. aqui. Aqui. É a velocidade. Das linhas de perímetro. E aqui. É uma velocidade. É. Negativa. No caso. Uma under speed. O ponto. A velocidade. Vai cair. Para fazer um perímetro. As linhas de perímetro. Como elas são. As partes externas. Elas. Tem uma velocidade. Reduzida. Para. Ter uma melhor qualidade. De impressão. E deixar uma superficie. Liza. A parte interna. Ela pode ser mais rápida. Porque é só uma parte interna. Estrutural. Mas a parte externa. É o que a gente vai. Conseguir tocar. Vai conseguir. Enxergar. Então. Precisa ter uma qualidade. Melhor. Por isso. Uma velocidade. Mais baixa. Então. É. Pelo menos. Sessenta por cento. Se for uma velocidade. É. Alta. O que. Que eu considero. Velocidade alta. É. Oitenta milímetros. Por segundo. Eu já acho. Que é. Velocidade alta. Uma velocidade. É. Uma qualidade. Boa. Sessenta. Milímetros. Por segundo. Uma. 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 Super qualidade. Quarenta. Para baixo. Por exemplo. mais. Ou. Então. Usando um. Filamento Especial. Flexível. Que tem. Que ser. Extrudado. muito mais calmo por conta da flexibilidade dele ele pode enroscar o extrusor então ele tem que ser tem um processo muito mais lento eu me imprimiria a 40mm por segundo um PLA eu me imprimiria um pouco mais rápido a 60mm, a 70mm mas aí depende também da qualidade que a gente espera da peça final se for um protótipo funcional por um produto final se for uma peça mecânica uma engrenagem que precisa ter detalhes muito perfeitos então eu uso aqui com 80mm por segundo 60% da velocidade para período então 60% de 80mm todas as porcentagens são baseadas em 80mm a velocidade que vai ser feito o preenchimento interno ou em fio 80% da velocidade padrão então 80% de 80mm por segundo essa velocidade pode ser sempre mais rápida pode ser de 80% a 100% porque é a parte interna então por mais que tenha algum tipo de diferença no percurso e que não seja 100% perfeito o importante é que ela exista que seja sólida e que também seja rápida para fazer porque é algo que vai ser interno e tem que cumprir a função que é a sustentação e não a parte estética e a parte de suporte também pode ser impressa mais rápida mas tem que tomar um pouco mais de cuidado ela não pode ser impressa tão rápida quanto a parte de infio a parte interior porque ela vai entrar em contato com a superfície em algum momento então nesse caso ela pode ser impressa com 70% da velocidade padrão mas sempre tomando cuidado qual vai ser o contato dela com a peça se for um contato pequeno tudo bem agora se for um longo contato talvez reduzi um pouquinho essa velocidade os movimentos de XY e os movimentos de Z são duas informações dadas pelo fabricante porque isso depende do rádio do motor de passo que está sendo usado na impressora então qual é a potência desse motor de passo qual a força que ele consegue exercer máxima no torque dele então são duas informações que é sempre bom perguntar para o fabricante porque se a gente forçar demais aumentar muito essa velocidade a gente pode causar alguma perda de passo e prejudicar toda a impressão a gente aumenta muito a velocidade causa uma perda de passo na impressão e sai todo do eixo e a gente acaba perdendo toda a impressão tem também essa opção de sobre escrever as velocidades você ajustar aqui a velocidade em camadas que tem menos de 3 segundos também tem aquela função parecida com a do cooler só que aqui não tem o cooler envolvido ela só diminui a velocidade de impressão então se um layer ele for durar menos de 10 segundos a velocidade de impressão desse layer vai cair em 40% então todos esses valores na verdade o valor principal aqui 80 80 milímetros por segundo vai cair com 40% e todo o resto vai ser menor também porque ele é a referência das porcentagens então se eu tenho uma peça muito pequenininha eu consigo automaticamente ter um controle das camadas que levam no meu estômago em algumas peças eu tenho algumas pontes tem um tem um bridge imagina duas colunas e eu quero fazer a impressão de uma linha entre a coluna A e a coluna B só que é um forte existe um limite para cada impressora onde ela consegue fazer isso uma linha de um ponto ao outro sem nenhum tipo de suporte e isso também é um teste que tem que ser feito existem algumas peças de teste e que normalmente as impressoras que tem a ventilação diretamente no filamento se saem muito melhores enquanto as que não tem essa ventilação no filamento conseguem distâncias de vídeo 2 cm uns 20 mm no máximo mas eu já vi acontecer pontes de 70 mm sem nenhum tipo de suporte embaixo tem um bom resfriamento no filamento e fazer uma impressão muito lenta então aqui você vai colocar algumas informações depois de fazer o teste você coloca qualquer área que você consegue suportar se vai ter alguma distância extra ou se vai ter alguma multiplicação na parte do extrusor ele vai soltar mais material ou não e normalmente é melhor que solte menos material porque se ele está pendurado entre duas torres é melhor que ele menos quanto menor ele pesa menos a gravidade vai agir sobre a massa desse filamento então menos ele vai abaumar e mais fácil ele vai resfriar também então 90% pode ser uma diferença pequena mas já ajuda muito a fazer esse tipo de ponte e a velocidade é bom também sempre deixar um pouco mais lenta essa velocidade porque aí dá tempo de soltar o filamento resfriar enquanto ele vai fazer o caminho entre A e B então colocar entre 60 e 70% de velocidade lembrando que eu estou usando como referência o 80 milímetros por segundo se você já está usando uma velocidade mais lenta na impressão pode deixar 100% se estiver usando por exemplo 40 milímetros por segundo 60 milímetros por segundo pode até deixar 100% 80 100 milímetros por segundo é bom abaixar aqui o multiplicador de bridge existe também o compensador quando a impressora não está exatamente calibrada e você faz um círculo só que esse círculo não é um círculo perfeito ele é ovalado uma elipse então tem como fazer uma compensação por software do movimento horizontal então você faz tem que fazer uma medição você faz uma impressão de um de um círculo de diâmetro x você escolhe o diâmetro depois que faz a impressão você mede verifica qual que é o eixo desse desse círculo que tem a diferença e compensa na configuração horizontal do software vamos compensar aqui em milímetros então ele sempre vai fazer essa compensação horizontal se você tem um círculo lá por exemplo ou um quadrado e o quadrado não está sendo um quadrado está sendo um retângulo você tem algum problema assim que pode ser causado por alguma uma correia um pouco mais frouxa alguma coisa assim tem algum problema então você consegue compensar por software e algumas configuraçõezinhas do filamento também aqui coloca o diâmetro do filamento o padrão hoje em dia é um de 75 esses valores ele vai usar para fazer o cálculo do custo então você coloca aqui o diâmetro do filamento o preço por quilo e a densidade do filamento cada filamento tem as densidades depende se for PNA ou S mas mais ou menos é 1,24 centímetro aqui aqui tem algumas configurações de troca de ferramenta que são para impressoras que tem troca de cabeçote essas são algumas informações que já vem perto no software né a velocidade de tração e algumas distâncias para você trocar o filamento ou trocar o cabeçote assim e algumas outras configurações avançadas onde você pode definir se o seu processo por exemplo eu quero começar a imprimir essa peça mas eu não quero essa peça inteira eu quero essa peça só até certa altura eu quero dois milímetros dessa peça então eu vou voltar a tomar mal aqui não é assim correta eu achei que ela está muito alta como eu quero então eu vou fazer a impressão parcial dela na aba avançada eu posso pedir para ela começar aqui na altura zero e terminar parar de imprimir a 20 milímetros por exemplo então ela acabou fazendo um corte na peça a 20 milímetros a altura normal tem 30 mais ou menos 30 e eu fiz um corte na peça 20 sem precisar sem precisar fazer nenhuma alteração do modelo no próprio software eu consegui fazer alguns cortes isso é muito bom quando a peça é muito grande e eu tenho que fazer a impressão em duas ou mais peças e depois fazer algum tipo de colagem às vezes a peça é maior do que a capacidade de impressão da impressora ali eu faço uma divisão e depois faço uma reunião entre as duas partes ou posso também fazer o contrário posso começar a imprimir no alto e ele vai começar a trazer essa parte para baixo então posso começar no ambiente e parar no 30 também funcionaria eu posso usar várias configurações tem algumas configurações de preenchimento isso só tem uma nova versão na 4.0 eles introduziam um recurso que permite uma extrusão dinâmica que é o seguinte deixa eu ver se nessa peça eu vou mostrar deixa eu trocar de peça esse bonequinho aqui vai por exemplo essa peça inteira está sendo feita com a impressora com o bico de 0.6mm mas eu consigo ter um controle por software para fazer esse bico trabalhar como se fosse um bico de 0.4mm ou como se fosse um bico de 0.8mm controlando a saída de filamento e é justamente isso que eles implementaram nessa nova versão para economizar tempo eles deram esse controle para a gente então por exemplo nesse símbolo eu habilitei a opção aqui de de extrusão dinâmica das paredes e de preenchimento aqui eu tenho uma parede grossa se eu fosse fazer uma impressão normal ela usaria dois perímetros mas quando eu peço para imprimir ela usa um só mais grosso isso faz com que a impressão fique muito mais rápido a diferença por exemplo entre a extrusão interna e externa a diferença de tamanho e é o único bico é o mesmo tamanho só que eu consigo essa diferença de impressão sem ter que fazer nenhuma configuração mas ele reconhece automaticamente que ele consegue fazer isso que ele consegue fazer uma extrusão maior e preenche se você alimenta a opção lógico que você vai controlar qual a porcentagem que você permite que ele aumente ou diminua então tem a porcentagem aqui de extrusões então a porcentagem mínima da espessura é 50 e a máxima 200 no meu caso eu coloquei aqui como teste você pode alterar e ver os limites da impressora os limites da sua extrusão como é um recurso novo eu ainda não testei todos os limites da impressora para saber por exemplo um bico 0.6 se eu consigo fazer 200% daí seria 1.2 o que é bastante mas talvez numa velocidade baixa D e algumas opções para controle dos fios das strings quando você está usando o retract mas tem alguma coisinha ainda que não está muito certo então tem as configurações para você por exemplo só usar o retract quando você está passando pelos espaços abertos ou a distância mínima para ele fazer algum retract para ele não fazer retract toda hora e causar algum buraquinho algum ferimento digamos assim no filamento você não vai começar a patinar tem as opções de de conserto digamos assim de um arquivo estéreo as vezes o arquivo ele foi criado foi gerado mas ele tem alguma alguma superfície que não está fechada Ele não foi criado muito bem. Então, aqui no próprio software, ele te dá a opção de você descartar esse arquivo ou de tentar consertar o arquivo também. Bom, essas foram algumas das configurações avançadas. Você tem algum arquivo que você queira especificamente tentar fazer uma impressão com a gente? Eu tenho um arquivo. Vamos fazer? Então, vamos fazer. Tchau.